Ari, se discutiu aqui no painel Telebrasil a inteligência artificial e como esta novidade está sendo tratada especialmente pelo mundo. Como tratar isso de forma regulatória, especialmente ouvindo aqui que uma boa parte da preocupação é uma preocupação do uso ético da inteligência artificial? Perfeito. É uma coisa muito recente. Na apresentação que eu tive a oportunidade de fazer aqui, eu trouxe alguns casos de países, uma seleção de países do mundo e eu chamei a atenção de que a boa parte das diretrizes que estão sendo traçadas hoje começaram a ser desenhadas há um ano atrás, no máximo dois anos atrás. Então é algo muito recente. Os países ainda estão se digladiando com uma dicotomia. Você é uma indústria nascente com enorme potencial, então você como país, você quer realmente incentivar que essa pesquisa aconteça no seu país porque você quer estar incluído nessa onda, só que você tem a preocupação de como que isso vai impactar na vida do cidadão, das empresas e da sociedade em geral. E a escolha de muitos desses países tem sido justamente pensar numa regulação exposta, ou seja, posterior, mas pensar agora em diretrizes. Então pesquisas em inteligência artificial precisam ser éticas, precisam ser seguras, precisam tratar de maneira transparente a informação das pessoas. precisam ter mecanismos de controle. Então essas diretrizes meio que é um consenso em muitos países, eles estão trabalhando nessa direção. Junto com isso, os mesmos governos estão reunindo forças, trabalhando com órgãos de pesquisa para incentivar, para ter fundos de pesquisa dentro de inteligência artificial nos seus países. É o caso do Japão, dos Estados Unidos, da União Europeia. O Brasil poderia entrar nisso? Deveria? É algo da gente esperar um pouquinho para ver o que aparece no mundo? Ou seria um assunto que a gente não precisaria esperar? Seria bom já começar? Seria importante entrar nisso. Obviamente nós não temos os recursos, tanto humanos como capital, para fazer a frente a um tamanho de pesquisa que países como China, Estados Unidos, países da União Europeia estão fazendo, mas colaboração seria importante. Tudo que a gente tem visto de iniciativas de inteligência artificial, o tema de colaboração entre países, entre institutos de pesquisa, vem à tona. Então eu imagino que o Brasil e os nossos institutos de pesquisa e os nossos órgãos governamentais deveriam pensar em como inserir o Brasil nessas pesquisas, nesse momento. Isso vai dar oportunidade para o Brasil identificar oportunidades de, se eu não posso abarcar o tema todo de inteligência artificial, onde que eu posso concentrar recursos para desenvolver um skill específico que possa me valer no futuro. Se a gente não fizer isso, nós vamos ser como o que geralmente somos, consumidores de tecnologias prontas que vêm do exterior. Um ponto que foi mencionado aqui é de um potencial que parece ser muito grande, do desenvolvimento de softwares relacionados à inteligência artificial. Software é um setor em que o Brasil tenta se posicionar, inclusive internacionalmente. E eu te pergunto, que potencial será que teria desse mercado aí para nós? Para nós, você diz. Para nós, como o Brasil, como empresas de software no Brasil, e inclusive o setor de telecomunicações, que me parece ser um dos maiores consumidores desses produtos. A gente já tem visto alguns movimentos bastante interessantes, startups e grandes empresas trabalhando nisso. Você tem alguns casos bem interessantes no setor, nos tribunais brasileiros, usando inteligência artificial para ajudar a racionalizar o volume de processos, a trabalhar, aparecer, isolar, jurisprudência. E nisso você já vê empresas brasileiras trabalhando nesses produtos. Então, ou seja, identificaram uma demanda e estão trabalhando para atender aquela demanda. Ou seja, a gente está, de uma certa maneira, já desenvolvendo expertise aqui dentro. No setor de telecom, naquela pesquisa, naqueles números que eu mostrei, uma estimativa da Tratica, que é uma empresa irmã da Ovo, a indústria que tem o maior potencial de receitas ali para AI é justamente telecomunicações. Isso é uma pesquisa global, mas também serve para o Brasil. Com o advento de 5G, as redes vão ficar cada vez mais complexas. A gente vai ter aí uma multiplicação de small sales. Nós vamos ter algumas estimativas de pelo menos 10 vezes o número de sites. Provavelmente vai ser até mais do que isso. Você não vai poder gerir a sua rede da maneira como você gere hoje. Porque você vai ter uma quantidade imensa de parâmetros para monitorar. Você precisa de automação. Você precisa ter ferramentas que detectem anomalias, corrijam essas anomalias, previnam essas anomalias de acontecer, para poder ter uma rede realmente funcional otimizada. Junto disso, você tem muitas oportunidades no setor de telecomunicações para reduzir custos, para ter uma gestão de outros elementos de rede também mais racional e também gerar novos negócios. Então você tem, junto com a EA, você tem um outro mercado bastante importante crescendo que a internet das coisas. Você conseguir linkar as duas coisas, desenvolver soluções que atendam diversas verticais com soluções importantes que vão além da conectividade, você está agregando valor, você está gerando valor para a sua empresa, para a sua operadora de telecomunicações. Isso também é uma outra área bastante importante.